O tema de hoje que é nossos maiores oponentes, e aqui acertaram em cheio, que somos nós mesmos, que estaremos em todos os cenários, nós somos a constante em todos os cenários inconstantes, não que nós não mudemos, é óbvio que mudamos, mas é numa progressão mais lenta, e eu acho que a gente carrega tanto todos os nossos erros anteriores, nós somos o resultado de tudo que a gente vive, dessa atualização que vamos tendo, essa atualização pode transitar por cenários bem diferentes e cenários difíceis, porém, a dificuldade desse cenário com certeza vai depender de como a pessoa enxerga esse cenário, e aí eu tenho tanto a dizer sobre isso, porque, por exemplo, eu como artista, quantas vezes já apresentei, eu sei fazer, eu consigo fazer, malabarismos complexos, com armas, e aí quando eu vou apresentar, eu erro. Quantas vezes isso já me martirizou, isso já me fez mal, eu falei aqui, eu já fiz algumas dinâmicas sobre perdoar os outros, mas, e a gente mesmo, quem consegue se perdoar, entender que, ok, eu sou um aluno, eu sou uma aluna, e aí eu comecei a tratar isso de, espera, eu não posso fazer isso comigo, eu não posso ser meu inimigo, assim, e eu comecei a entender esse processo, e isso é importante, não só na vivência aqui, como lá fora, eu falo que a minha intenção aqui é prepará-las psicologicamente para enfrentar a realidade maior lá fora, e a realidade maior lá fora, o maior oponente é você, a maior oponente, esqueça, qualquer, as pessoas ficam me escutando falar no canal, algumas mandam um e-mail, cara, você não, você não cansa de ser atacado, você não tem medo, algumas perguntas, você vai terminar, você vai parar o canal, porque você tem relatado muitas assédios, quer dizer, eu nem relato todos, na verdade, e eu falo, não, porque todo oponente extra que me afetar vai estar usando brechas minhas, vai fortalecer inseguranças minhas, temores meus e sentimentos pesados, difíceis de controlar, como a raiva, então, eu sou o epicentro, o resto só vem no embalo, e lá fora, quantos mestres, tutores, seus amigos, porque temos muitos amigos, uma hora estamos aqui, eles estão lá, e vice-versa, e, às vezes, eles estão torcendo por nós, às vezes, eles querem amparar, quantas pessoas perdem a vida e ficam em circuitos fechados, sem conseguirem abrir, né, caminho, para que esses amigos venham falar, olha, vem comigo, ali vai ser bem melhor, porque se sente culpado, se sente transtornado, porque, não, isso é um desaforo, isso não podia ser assim, a forma como encaramos qualquer desafio vai pautar muito os próximos desafios, quanto mais a gente cresce, mais crescem os desafios, isso eu já falei aqui também, então, muita gente não quer crescer por causa disso, nem toda tragédia, nem tudo que acontece de ruim é para pagar por um erro que já foi cometido antes, muitas pessoas já alcançaram um patamar de entendimento, de não gerar mais, não fazer mais maldade com os outros, não criar mais, que eles chamam, né, de karma, para ter que pagar por isso, porém, essas pessoas que alcançaram esse patamar, elas são testadas para ver se já é suficiente essa compreensão delas sobre essa realidade aqui, que não é uma realidade maior, é muito importante, talvez seja a maior incomprometimento no momento, e isso é reconhecível, de fato, é para ser assim mesmo, mas, será que é o suficiente para quebrar a pessoa? E vai machucar, ou por um tempo, vai derrubar, mas por quanto tempo? Isso depende um bom tanto dela, e sobre isso de, lá fora, nós sermos nossos maiores oponentes, não é apenas quando desencarnamos, não. Isso acontece quando dormimos, vem de várias formas, às vezes nem lembramos, às vezes acordamos um caco, esse processo psicológico, ele acontece até mesmo quando não estamos dormindo, e tudo isso vai se desdobrando, enraizando para dentro, e vamos gastando energia com isso. Eu não sei se eu... Eu sou de virgem, e eu acho que os signos, 12 signos para cobrir toda uma humanidade, eu acho tão pouquinho, eu tenho uma coisa de falar, não, 12 aspectos não vão definir bilhões de pessoas, mas não teve uma coisa na minha vida que eu li sobre signo, signo normal, signo druida, signo animal, signo de tudo, chinês, que não fosse exatamente, signo de pedra, sei lá, tem tantos, que não fosse exatamente eu ali escrito. e eu leio os outros e falo, os outros não sou eu, como é que acerta? Não acredito, não fico buscando para saber como vai ser meu dia, mas vez ou outra, quando eu esbarro sobre as características, eu vejo, e eu sou muito, muito de virgem, no sentido de crítico, autocrítico, perfeccionista, sabe essas clichês? Tem algumas variáveis, de todos os elementos, mas se pegar todos, eu sou. Podem ter signo druida, eu acho que é o druida, que o meu é eucalipto. Mas, por eu ser assim, muito, muito crítico, perfeccionista, e me cobro muito, me cobro conseguir fazer tudo, a melhor, a forma mais garantida de eu enfrentar, mudar essa inércia, que é uma força, que vem em movimento, é conscientemente lidando com isso, falando com essa força que me culpa, conseguindo argumentos, encarar isso. admitir o que aconteceu, e que me obriga a crescer. Entenderam? Então, nós temos essa questão de podermos escolher nossos destinos dentro de pacotes com teores diferentes, de acordo com o que precisamos, na medida que nós vamos assimilando, compreendendo aquilo, e falando, não, eu estou tranquilo em relação a isso. Eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui, antes de falar do negócio para vocês, eu vi como eu estava meio, eu estou fazendo um dragão muito grande, muito grande, muito grande, para o bar medieval, onde a gente tem apresentado muito. Então, eu coloquei um filme dublado, porque o meu inglês é péssimo, e eu mais escutei do que assisti enquanto eu fazia, Cabeça do Dragão, essas coisas. E era um filme sobre aqueles que o tempo fica repetindo, já viram aqueles filmes que o dia se repete? E o dia se repete, se repete, e a pessoa, aí o Daniel sabe bem do que eu estou falando ali. E aí, a pessoa muda, e você compra a ideia de que a pessoa realmente mudou, porque ela vai passando o mesmo dia, ela vai vendo ali a mesma coisa acontecendo. E o último que eu vi nesse aspecto era uma garota, era alguma coisa sobre ela não acredita no amor, porque os pais brigavam muito e ela falou é amor, não é legal não. Casar, né? Casar mata o amor. Então, a menina tinha essa questão de casamento vai matar o amor. Não vou casar nunca. E ela teve uma paixão que quando ela percebeu que apaixonou, ela se afastou. o melhor amigo dela. Teve um momento com ele e se afastou. E ela descobre que um amigo vai casar. E esse dia do casamento se repete o dia inteiro. Eu sou fascinado com a viagem no tempo, então não interessa o tema. Tem um outro que é bem legalzinho também, acho que está lá também, que eu acho bem legal. Depois eu vou colocar listas, vou até anotar aqui, lista de filmes com viagem no tempo assim para vocês. e essa menina vai no casamento, tem um dia normal onde ela dá um vexame porque ela quer convencer o amigo dela a não fazer isso com a vida dele. E aí, tem a rival, que é a menina má que vai casar com o cara. Talvez se fosse muito spoiler, mas eu vou falar assim, ela odeia a menina. a menina fez maldade com ela quando elas eram crianças, que eu arrepio só de pensar, porque tem a ver com dor. A menina se torna dentista, a moça que casa com o amigo dela. Então, quando ela era criança, ela fala, não, deixa que eu arranque o seu dente. Ela arrancou o dente errado de propósito. Elas brincando, dentista. e a menina é uma babaca. Porque você está vendo o filme sob a perspectiva da protagonista. Então, a outra é uma babaca. Porém, no desdobrar da coisa, você vai vendo que a outra moça tem os motivos dela e que ela realmente ama o cara com quem ela vai casar. E que todo mundo tem motivo para ser quem é por causa da história de vida. E ela fica o tempo todo tentando convencer o cara a não casar. você vai junto com a personagem vendo isso tudo acontecer. Ela vai olhando de outras formas para a mesma situação e chega no fim ela vai conversar com o personagem e o personagem fala o que aconteceu? Quem é você? Porque na perspectiva dele ontem ela era uma que deitou falando vou dormir amanhã a gente vai lá acabar com esse casamento. No outro dia ela não, vamos lá celebrar por eles vamos comigo e ela chora de emoção ela vai toda arrumada porque antes ela ia toda esculhambada e tal então ela participa e aí mostra o lado bonito da coisa, né? Ela mudou. Hasta. Hasta. Tchau. 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 Tchau.